William D'Amicia, o moral de andar aí, Bahia! Silvano Salles, o cantor apaixonado! Acento News, o internet, o internet Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone, toque, eu penso que é você Vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Agora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Tchau, amor Sei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, e tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar E o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Eu descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Atravesso o polo norte de shortinho Silvano Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi, veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo E nunca mais tenho o seu beijo Silvana Salles, um cantor apaixonado É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sábio Enterizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Enterizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Enterizando, que eu tô gostando Vai lá me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sábio Enterizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Enterizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Enterizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném E vem jogando de ladinho, neném Acertonews.net Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô indo embora, na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado, pelado, pelado Seu barrançalos falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Tô indo embora Pelado, 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 pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros Que a gente se tende pelado, pelado, pelado Seu barrançalos falando de amor Silvão Sales, o cantor Apaixonado Assim que o respeito Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu E um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração é seu O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho 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 meu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DENTRO DESSE CORPO QUENTE TEM SANGUE DE GELO QUE CONGELA O MEU ORGULHO EU VOLTO NO ESTALAR DE DEDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O MEU DESESPELO DENTRO DESSE CORPO QUENTE TEM SANGUE DE GELO DENTRO DESSE CORPO QUENTE TEM SANGUE DE GELO Que congela meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Que congela meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Quando deitou com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Já vá no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi perdeu e nem quando ouvi perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia Então volta pra mim Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que chamou de amor E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Silvano Salles, o cantor apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Quem ama dá valor Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai O coração não cai O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o abó por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminante Sapatos de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapatos de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Sapatos de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapatos de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Sapatos de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapatos de fogo, cajado na mão Canta agora nesse lugar 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 Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus A minha autoria Jesus me deu essa canção No momento que estava Se encontrava no mundo Da droga, da delícia Jesus me deu essa canção Tu és o meu rei Tu és meu Senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu rei Tu és meu Senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Só quero te adorar Só quero te exaltar Amigo Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desde a primeira vez Que eu te vi Eu me apaixonei Eu me apaixonei Com o seu olhar de amor Você me conquistou Foi Deus que deu você pra mim Pra me cuidar de você Te amo meu bebê Te amo meu bebê Te amo meu amor Você me conquistou Você me faz feliz Você me faz feliz Você me faz feliz Você me faz feliz Eu te amo Te amo tanto Eu te amo tanto Quero você do meu lado Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu quero você do meu lado Desde a primeira vez Que eu te vi Eu me apaixonei Eu me apaixonei Com o seu olhar de amor Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Você me faz feliz Você me faz feliz Você me faz feliz Você me faz feliz Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tchau, tchau. Você chegou para me conquistar, você chegou para me amar, você conquistou meu coração. Você chegou para me fazer feliz, você chegou para me fazer feliz, você é a mulher que eu sempre quis. Tchau. Te amo, meu bebê. Hoje somos casados, todos do nosso lado somos felizes. Te amo, meu bebê. Te amo, meu bebê. Hoje somos casados, todos do nosso lado somos felizes. Você chegou para me conquistar, você chegou para me amar, você conquistou meu coração. Você chegou para me fazer feliz, você chegou para me fazer feliz, você é a mulher que eu sempre quis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bebê, te amo, meu bebê. Hoje somos casados, com Deus do nosso lado somos felizes. Bebê, te amo, meu bebê. Hoje somos casados, com Deus do nosso lado somos felizes. Hoje somos casados, com Deus do nosso lado somos felizes. Você me deixou aqui sozinho E me abandonou E não quis saber de mim Mas estou aqui chorando, precisando de você Volta, volta meu amor Sem você aqui é ruim demais Volta, volta meu amor Sem você aqui é ruim demais E aí E aí Você me deixou aqui sozinho E me abandonou E não quis saber de mim Mas estou aqui chorando, precisando de você Volta, volta meu amor Sem você aqui é ruim demais Volta, volta meu amor Sem você aqui é ruim demais E aí 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 E aí